O Brasil se mantém entre os 10 países do mundo que mais atraem investimentos estrangeiros. A economia do país encerra o ano com cerca de 65 bilhões de dólares provenientes do mercado estrangeiro na economia. Esses recursos estão sendo direcionados aqui no Brasil a segmentos da economia como indústria de petróleo e gás, indústria extrativista, empresas do segmento de química e indústria alimentícia. A lista das economias mais atraentes ao investimento é feita pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e inclui países como China, Estados Unidos e Reino Unido. De Brasília, Leandro Alarcon.